ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Sargento de reserva da polícia militar é assassinado durante assalto em feira no Japiim, zona sul de Manaus. Eu pensava que não era nem tiro, eu pensava que era foguete, eu nem corri, nem saí do meu lugar. Depois que veio o pessoal correndo, aí que eu falaram que era tiro. A adolescente de 13 anos é estuprada pelo ex-cunhado, um empresário de 65 anos. Ela e a família levaram o caso à polícia e sofrem ameaças. Dois meses após o estupro, a família alega que o empresário e a irmã dele, que é advogada criminal, estão perseguindo e ameaçando o adolescente para que retire a denúncia. Funcionários públicos do Estado começam a receber hoje a segunda parcela do 13º salário. O pagamento vai injetar 150 milhões de reais na economia amazonense. No conjunto Vieira Alves, 12 ruas estão com o fluxo de veículos modificados. Fiquem atentos. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Uma adolescente de 13 anos de idade foi estuprada pelo ex-cunhado, um empresário que é idoso. O crime foi em setembro deste ano. Depois de denunciá-lo, a vítima e a família dela estão sofrendo ameaças de morte, caso não retirem a queixa. O suspeito é um empresário de 65 anos e no dia do estupro ameaçou a vítima com um revólver. Em depoimento, a menina disse que meses antes do estupro já havia sido aliciada pelo homem. Ele deixou meu irmão especial na cozinha e foi para o quarto com ela. Chegando no quarto, ele mandou ela tirar a roupa. E daí ela se negou. No primeiro instante, ela disse não. Ela falou não para ele. Foi quando ele apontou novamente a arma para ela e obrigou. Ela fazer tudo com ele. Dois meses após o estupro, a família alega que o empresário e a irmã dele, que é advogada criminal, estão perseguindo e ameaçando o adolescente para que retire a denúncia. Caso contrário, todos da família serão mortos. Ele foi chamado para prestar depoimento, mas até agora não compareceu à delegacia. E as ameaças do empresário aparentemente se tornaram realidade, quando homens em uma moto sem motivo aparente seguiram o adolescente em via pública. Ela escapou do assédio desses motoqueiros com a ajuda de pessoas que passavam próximo na rua. Nossa equipe entrou em contato com a irmã do suspeito. Ela nega os abusos e diz que tudo é uma armadilha para incriminar o empresário. Não sou advogada, não sou bandida, não. Sou advogada. Essa família é humilde. É uma família que estava estorquindo a gente. Estorquindo meu irmão, pedindo casa, pedindo telefone. Eu não vou dar entrevista. No Amazonas, em aproximadamente 70% dos casos de estupro, as vítimas são crianças e adolescentes. A maioria entre 7 e 11 anos. É preocupante, principalmente considerando que a pessoa que é apontada como autor desse abuso sexual é uma pessoa de casa. Casos assim são praticamente comuns em Manaus. Nesta madrugada, por exemplo, este homem que estava sob efeito de entorpecentes invadiu uma casa no bairro Betânia e estuprou uma adolescente de 14 anos, que mesmo sendo ameaçada com uma faca, conseguiu fugir e gritar por ajuda. A gente continua falando de violência porque um sargento da reserva da Polícia Militar foi morto durante um assalto na feira coberta do Morrinho, que fica no Japiim, Zona Sul. Os bandidos fugiram pela porta da frente. Três homens numa motocicleta preta estacionaram na frente dessa feira coberta, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O alvo, o sargento da reserva da Polícia Militar, Ronaldo Ferreira Correia Brito. Ele foi atingido por dois disparos efetuados pelo condutor da motocicleta, que depois saiu pela porta da frente. A feira estava movimentada, como de costume. Parte dos feirantes foram pegos de surpresa, porque confundiram o som dos disparos. A polícia divulgou as fotos dos criminosos, com base em imagens das câmeras de segurança. Eu pensava que não era nem tiro, eu pensava que era foguete, eu nem corri, nem saí do meu lugar. Depois que eu vi o pessoal correndo, aí que eu falaram que era tiro. O filho chora ao ver o pai morto no chão. Parecia não acreditar. Essa parente consola o rapaz. Muito triste, Deus me livre. Eu vim assim, uma coisa muito inesperada, né? Se manda a hora, a pessoa morre assim. Tá difícil, olha, pra gente sobreviver aqui nessa cidade. Segundo informações dos feirantes, ele entrou na feira por volta das 11 horas da manhã. E ele estaria vindo aqui para receber uma quantia, bem aqui na esquina, onde fica um açougue. O valor era em torno de 5 mil reais. E por isso, eles também acham que era exatamente o motivo por estar sendo seguido até o local. Quando você vai para a reserva, você perde muito benefício, perde muito dinheiro. E ele teve que fazer esse tipo de bico para poder manter a sua renda, manter a sua família. Os pertences foram recolhidos. A perícia foi realizada. O Instituto Médico Legal levou o corpo do militar. O corpo de mulher é encontrado, jogado em Igarapé do Novo Aleixo, com requintes de violência. É o que você vê agora no nosso giro policial. Será submetido ao exame de necrópsia no Instituto Médico Legal, o corpo de uma mulher não identificada, encontrado na manhã desta quinta-feira, jogado em Igarapé, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. O corpo apresentava um corte profundo no pescoço, estando quase que totalmente degolado. A polícia apresentou nesta quinta-feira, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Adria Rita Oliveira Costa, de 28 anos. Drica, como é conhecida, foi presa no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Ela é suspeita de chefiar o tráfico de drogas no distrito de Jundiá, município de Rorainópolis, em Roraima. Com ela, foram apreendidos trouxinhas de cocaína. Drica deverá ser transferida para a prisão do município roraimense. E a polícia procura, em imagens de câmeras de segurança, identificar dois motoqueiros que mataram com quatro tiros nesta quarta-feira o mototaxista Paulo Alex Barros de Menezes, de 39 anos. O crime ocorreu dentro de um prédio onde funcionou uma escola estadual desativada, na rua Pedro Teixeira, bairro Coroado 3, Zona Leste. Um tiro atingiu a cabeça e outros três tiros atingiram o tórax. O corpo do mototaxista foi sepultado nesta quarta-feira, no cemitério Tarumã. O governo do Amazonas começou a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos estaduais. E esse pagamento vai injetar 150 milhões de reais na economia amazonense. Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2. Entre eles, aposentados, pensionistas, policiais militares. Nesta sexta-feira, será a vez dos que fazem parte do Grupo 3. No total, serão aproximadamente 80 mil beneficiados. A liberação desta parcela do décimo terceiro salário dos servidores tem ainda um efeito secundário na arrecadação de impostos, pois a maior parte do dinheiro é gasto aqui mesmo, no Amazonas. ICMS e ISS costumam registrar aumento de arrecadação nesta época. Ao todo, após o pagamento da segunda parcela, terão sido gastos 430 milhões com o benefício do décimo terceiro salário. Um recurso que deixa os comerciantes ligados na hora de conquistar este consumidor. Quitar algumas dívidas, que dá pendente, ir para a merced de Natal, comprar uns presentes para a família e guardar um pouco para o próximo ano. No próximo bloco, a polícia alerta quem está saindo de férias para reforçar a atenção em função do aumento no número de furtos em residências nesta época. Agora são 18h28, a gente volta já já. Música 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 Música